Hoje eu vou terminar o Dom Casmurro. Nossa, que cara sério, hein? E aí, pessoal? Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma peça do nosso Quebra-Cabeça. Ação! Se você não me conhece ainda, meu nome é Mário Cal. Eu sou... Se você não me conhece ainda, meu nome é Mário Cal. Eu sou autor de histórias em quadrinhos, ilustrador, escritor, editor e também professor. E faço vídeos aqui pro YouTube. Se você quiser conhecer mais sobre minha biografia, meus trabalhos e também assinar minha newsletter, recomendo você acessar o link pro meu site que tá aqui embaixo na descrição do vídeo. Estão preparados pra uma viagem no tempo? Galera, o vlog de hoje é um pouco diferente. Um dia desses eu tava mexendo nos meus arquivos, nos meus backups e eu encontrei um vídeo do dia que eu terminei a última página da adaptação pra quadrinhos do Dom Casmurro. Na época eu gravei esse vídeo porque eu tinha a pretensão de publicar ele em algum lugar pra registrar esse momento de ter concluído essa obra tão importante na minha carreira. E acontece que eu acabei não publicando esse vídeo e ele acabou perdido no backup. até agora. Então eu te convido pra uma viagem no tempo, pra gente voltar lá pra 2012 e ver o dia que eu terminei a última página do Dom Casmurro, acompanhar um time-lapse da produção dessa página e também aproveitar pra ver... e também aproveitar pra ver que eu fiz a minha barba logo depois de ter terminado essa página. Mas eu não vou explicar isso agora não, eu vou deixar o Mário de 2012 explicar isso pra vocês. Vamos lá pro vídeo. E bom, quem leu o texto no meu blog sobre as metas, as barbas e as tabelas já sacou que essa barba toda aqui é a minha meta pro Dom Casmurro e eu só vou tirar tudo isso daqui na hora que eu terminar todas as páginas. Eu vou deixar um link pra esse texto do blog que o Mário do passado acabou de comentar aqui na descrição do vídeo, tá? Depois clica aí pra você ler. Eu tô prestes a começar a última página do Dom Casmurro e eu não sei falar direito o que eu tô sentindo agora. A única coisa que eu tenho certeza é uma empolgação meio ansiosa pra terminar logo isso. E bom, é um projeto que eu tô há quase quatro anos, então tá na hora de terminar. Então, vambora. Vamos ver o que sai dessa última página. E aí 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 Muito bem Chegada a hora E aí 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto